Escola Pública de Ovelhas desta igreja, Deus abençoe, é uma honra e um prazer a Deus seja dado toda a honra e toda a glória, agradecer a Deus pela vida do pastor sobrinho, sua esposa irmã Andressa, Deus abençoe o pastor e irmã Andressa pelo carinho e a receptividade tão calorosa que recebemos aqui, Deus continue abençoando vocês e a toda esta igreja, agradecendo ao pastor sobrinho, agradeço aqui a todos os pastores ou os missionários, a igreja do Senhor Jesus que serve e agora a Deus aqui em Montanópolis, Deus abençoe, estaremos retornando após o culto, já com saudade de estar aqui adorando a Deus com os irmãos agradecer a Deus pela vida do pastor Éder, que foi o responsável de Deus para que estivesse a sua vida, irmão Silas, irmão João, 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 isso, Deus abençoe o que está nos aí no translado, acho que depois o culto a gente vai falar de vocês com o Lu, com o Silas, mas Deus abençoe vocês por estarem seguindo a Deus aqui a nós, amém? Deus abençoe a vida de vocês e a todos os irmãos, olhem por nós, irmãos, estaremos em outro culto já, indo de volta ali para Goiabá e amanhã partiremos cedo e como o Senhor nos trouxe, Ele possa nos levar em paz, amém? Você vai orar por mim aí nas suas orações? Deus abençoe, é um prazer também estar aqui, fazia tempo a gente, quando a gente estiver no mesmo evento, mas tem muito tempo, pastor Elson de Assis, e Deus abençoe o que continua mesmo na sua vida e te use nesta noite poderosamente, não aquilo que queremos ouvir, mas o que Deus quer falar conosco, quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Então vamos adorar a Deus, eu quero cantar um pouco, que é uma canção bastante diga, assim, muitos conhecem a canção, que é um autor da minha fé, é bastante conhecido.